E aí DJF de PL, que é feiticeiro? Coloquei duas montagens pra tocar Minha caixinha começou a se balançar Bonita é tua Olha como é que você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra Cigrana A Cigrana contou pra Bertana, que caiu no óbido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grau Que caiu no óbido da minha dona Agora tô sem carro, sem grana e sem grau Agora tô sem carro, sem cara e sem grau Mas eu sou casado, minha mente fica assim E aí DJF de PL, do Efeiticeiro 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 E aí DJF de PL, do Efeiticeiro